Falando em memes, tá? Não morre nunca, né, galera? A galera reviveu aí a sua participação do BBB. Estão sempre postando nas redes sociais. Você acompanha? Eu acompanho. Eu peço, gente, se o povo não esqueceu isso até agora, direto não abre o Twitter lá. Vira e mexe. É muito meme. Eu falo, meu Deus, mas já tá rolando o BBB. Já tá quase na final do outro BBB. A galera tá lembrando os meus memes ainda. Ou seja, pode falar uma palavrãozinha aqui? Eu preenço, amiga. Ninguém esquece a mens cagada, né? Amiga, não. Uma icônica. Pra mim foi injustiçada. Vocês não tinham que ter tirado Nanacita porque ela estava servindo muitos memes pra gente aqui. E eu fiquei chateada, entendeu? Então vamos aproveitar pra poder rodar o VT de Nanacita na sua passagem no BBB Brasil. Nunca canso. Vamos lá. Roda pra gente. Vou botar no confessionário. Pisando na... Coitado, cara. Lendária. E eu não senti. Obrigada, Deus. Ela pisa e agradece a Deus. Como ele ficou. Coitado. Puxou até o short. Primeiro, fico muito feliz de estar sempre sendo colocado. Não tem medo de se comprometer. Porque enquanto vocês acham que eu tô indo, enquanto vocês estão indo, eu tô vindo com o bolo pronto. 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 Eu amo isso. De besta, não tenho nem a cara. Vocês perceberam. Na casa, se fazendo de par de maluca e fica me abraçando e fica pra lá e pra cá e votou em mim também. Então, sobre isso, você... Às vezes eu sinto que você é meio... E fica voltando dos outros. E é isso. Ai, gente. É isso. Mas, cara, ele ficou assim pra mim. E eu falei, eu vou fazer o quê? Ele tá me tirando? E aí eu fui na dele. Amiga, lendária. Você me conhece um pouco mais, assim, fora, assim, nos bastidores? Você sabe que eu sou assim, né? É o meu jeitinho. É o jeitinho dela. Da vida mesmo, assim, às vezes a gente tem alguns comportamentos até no reality que, assim, o jogo faz com que a gente tenha e tudo mais. E eu treinei tanto pra chegar lá e falei assim, cara, eu tenho que, no mínimo, sair gostosa dessa edição, né? Falei assim, eu vou chegar lá, fazer caras de bocas, eu vou tomar um banho, que a galera de casa vai ficar louca. Cheguei, ensaiava, assim, falei, vou esfregar o cabelo assim. Quando eu passar o sabonete vai ser assim. Menina, o meu primeiro banho, eu já fiz assim. Lavando já, a sabaste. Quase ranquei, a bicha, foi uma loucura, então nada do que eu planejei aconteceu. Não adianta, você vai, você que vai entrar no reality. Não planeja, não planeja nada, só deixa acontecer. Tudo que você planejar, vai dar errado. A gente vai falar muito de BBB, tá? A gente vai tricotar muito sobre BBB, Nayara. Você curtiu passar lá pela casa mais vigiada do Brasil, Big Brother, BBB? Conta pra gente, como é que foi esse rolê? Em partes, eu amei. Em partes, eu... Claro, sabe, a gente passa muito perrengue lá dentro, né? Tipo assim, eu não sou acostumada a dormir com 19 pessoas, acho que é uma galera daquela, né? Aquela barulheira toda. Cada um com uma personalidade diferente, que o Boninho vai lá e coloca a gente com a galera bem doida. E bate o porte, bate o porte, e a galera faz barulho, né? E a luz não apaga. O teu tinha pia dentro do banheiro também? Dentro do quarto? Tinha dentro, tinha um banheirinho dentro do meu quarto. O povo reclamava muito que eu ia sempre escovar o dente e eu deixava... Inclusive, um dos perrengues lá dentro é a falta de higiene da galera, né? A colaboração da higiene pessoal da galera aí. Na tua edição também teve? Com certeza. Na minha teve bastante também. Inclusive, eu nunca falei isso, nem sei se eu posso falar, não tá no meu contrato. Conta pra gente, conta pra gente. Aquela nojeira, né, meio? Porque eu nunca vi tomar um banho, cair tanto cabelo no chão, a pessoa não ter capacidade de lá, juntar o cabelinho e jogar fora. Não tem. Né? Dentro do banheiro lá também, aquela coisa. A pessoa joga dentro da privada, o trem espirra pra cima, fica tudo espirrado. A galera, não pode, tá limpando? Pode, tá limpando. Essa é a Nayara. Gente, agora vamos conversar sobre o nosso perrengueiro. Vamos continuar essa conversa aqui que a gente tá tendo, né? Eu quero saber a sua opinião sobre alguns assuntos, assim, sabe? A gente vai fazer uma brincadeirinha agora aqui. Bora. Vamos lá. Eu vou falar aqui algumas situações e a gente vai escolher o lado que a gente quer ficar. Tá. Entendeu? Qual é o menos pior, assim? O menos pior, vai. Tem o ruim, tem o muito ruim, tem o menos pior. E o menos pior? Tem três opções ali, a gente escolhe, a gente vai... É aquela brincadeira. Você tá aqui paradinho, né? Aí, bum, eu quero... Ah, aquela trem de... É, entendi. Isso. Eu não sei o quê, eu gosto dessa aqui. Eu vou pra cá, entendeu? Entendi, pra cá. Você tá pronta? Pronta. Nanacita. Nanacita. Tá pronta também. Vamos lá. Vamos pra primeira. Antes que... Ih, eu tô cega, não tô enxergando nada. Deixa eu ver. Escutar... Vamos lá. Escutar... Vou vir um pouquinho mais pra frente, tá direitada, porque olha só, eu não tô conseguindo ler. Escutar desaforo no jogo da discórdia ou limpar o banheiro da casa? O que que é pior? Valendo. Não, o que que é pior? Meu Deus. Aqui, aqui. Ai, meu Deus. Limpar o banheiro? É? Não. Escutar desaforo. Odeio ouvir desaforo dos outros. Não, mas a gente tá no desaforo. É, eu prefiro... Eu prefiro... Você prefere limpar ou desaforo? Ai, que confuso, menina. É, né? O que que você prefere? Eu prefiro limpar o banheiro do que eu ouvi desaforo. Vai, vai lá. Eu não vou ouvir... Eu vou ouvir desaforo. Não. É aqui, né? Eu prefiro limpar. Eu vou ouvir desaforo. Mas vai escutar também, entendeu? Porque limpar o banheiro eu não gosto muito mesmo, não. Eu prefiro limpar o banheiro. Próxima, vamos pra próxima. Vamos pro meio. Meio. Meioca. Meu Deus, tá muito confuso. Tá muito confusão. É. Ficar 24 horas no castigo do monstro ou ouvir a galera cantar desafinada? O que que que? Cadê, meu Deus? É aqui. Quase que eu desisti do programa, quase sei também. Adoro monstro. Ondeio monstro. Amo monstro. Adoro monstro. Mas às vezes eu cantava desafinada também, porque eu tava com um cisto na garganta e eu cantava desafinada. Vamos ficar aqui. Tu passou por isso? Tu passou? Já passou por tudo nessa vida, né, amiga? Mas inclusive ficar no castigo do monstro aí, eu já fiquei também. Qual foi o seu monstro? Você lembra do seu monstro? Meu monstro me colocaram no orelhão. Foi péssimo. Aquela caixa, eu tenho fobia. Pra quem não sabe, eu sou claustroflórdica. E aí me colocaram dentro de uma caixa, aquele trem em cima de mim, muita espuma, era pesado. Nossa, é brabo. Machucando meu ombro. Aquele calor. E eu de pé, no gramado, aquela estufa. Foi loucura. Eu não quero nunca mais. Obrigada. E como é que era ouvir o povo cantando lá? Vou ficar aqui desse lado. Ah, assim... Eu cantava também Quem Sou Eu Para Julgar Os Outros, né? A cantoria. A tua edição, a galera, cantou muito, né? Me irritavam, irritavam as pessoas. Eu irritava as pessoas, as pessoas me irritavam. E assim a gente seguiu a conversa numa boa até o fim. É isso aí, cara. Muito bom. Eu adoro o Big Brother. Esse é o Big Brother. Vamos pra próxima. Tomar banho de biquíni todos os dias ou passar três semanas comendo goiabada na xipa? Eu preciso tomar banho de biquíni. Eu preciso tomar banho de biquíni. Eu preciso tomar banho de biquíni. Esse aqui, vamos certo. Nem enrola, nem enrola. Eu prefiro tomar banho de biquíni. Meu Deus. Por mais que, tipo assim, era tenso. Primeira vez que eu fiquei pelada, quando eu entrei no chuveiro, arranquei tudo, eu achei até estranho. Falei, meu Deus, tô me vendo. Que loucura. É, né? Pois é. Foi assim. Nossa, eu ficava muito comodada na hora que eu ia me lavar, assim, eu ficava, meu Deus. Meu, nossa. E o Sérgio tá lavando direito? É sempre que eu saía do banho, eu me lavava no chuveirinho, eu não banho. E aquela agachadinha que você dá de canto pra dar aquela lavadinha, assim, né? Você ficou com medo de pagar peitinho, alguma coisa? Eu não paguei nenhum. Eu não paguei nada. Eu procurei naquele site lá, não achei nada. Eu falei, graças a Deus, eu consegui burlar tudo. Ninguém vai ver nada. Quase mostrei o prequito, mas o peitinho, não. É, né? Que bom. Conseguimos, conseguimos. Conseguimos, Vitoras. Vamos pra próxima. Matar barata com o pé... Moleza. Ou ficar no quarto branco com o adversário? Eu fico por aqui, meu filho. Isso aqui é moleza pra mim. Inclusive, eu tô abrindo a empresa de detetatividade. Ah, não, amiga. Você matou com o pé, não. Com o pé, sem chinelo, sem nada, né? Eu tô abrindo uma empresa aí de detetatização, entendeu? Eu prefiro ficar no quarto branco com o adversário. Não, amiga, com o pé. Amiga. Conta pra gente, vai. Amiga, tranquila. Se a gente tava lá em casa do Matheus Acamon, minha cozinha tá uma loucura. Mato com a mão, o cotovelo que eu pego. O que tiver na minha mira, eu mato. Só vai? Só vai, eu não penso. Não tem um chinelinho? Não, é a lei da reação. Olhei e matei a barata. Na verdade, eu não tenho medo. E o quarto branco? Você ia pro branco? Nem nojo. Não, aí já me daria uma fobia, né? Ficar com lá, um quarto todo branco com uma pessoa ainda... Imagina, o adversário tá, 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 tá. Por que não? Porque a barata é fácil. Você mata, a barata acabou. E a minha bateria social, quando ela acabar, vou fazer o quê? De ter que estar lá com a pessoa. Não rola. Entendi. Então é mais pela pessoa ou é pelo quarto branco? Porque... Eu acho que é um todo. Eu fico a barata. Vamos pro cara. Boa. Eu prefiro o quarto branco. Eu prefiro ficar no quarto branco. Porque eu vou perturbar. Eu vou me perturbar, mas eu vou perturbar igual, né? Eu evito o atrito, porque se me chamar pro pega mesmo, eu não volto. Tu vai. Eu não volto. Grandona. E o que você mais lembra, assim, uma memória fresca da sua edição? Eu mais lembro. É. O que foi mais legal pra você melhorar? O mais legal... É. Muitos momentos! Vários momentos! Vários momentos! Temos outro meme aqui agora. O que foi mais legal? As reações da Nayara são maravilhosas, gente. Faça uma figurinha que eu adoro. O que foi mais legal? Foi legal. Ah, legal. A parte que você saiu. Imagina. Foi bom demais. Foi muito bom. Ah, eu curti muito, de verdade. Só quem viveu o BBB sabe, né? O que é o BBB? No caso, assim, você dormiu, né, Melinda? Quem mais dormiu, o BBB? Mas é aquilo, né? Camarão que dorme. Como é que você vai agora perguntar? O que você lembra? O que você lembra do BBB? O que você mais foi mais legal? O que você mais lembra? O que foi mais legal o Big Brother pra mim? O que foi mais legal pra mim foram as festas, assim. Eu gostava muito das festas. Nossa, eu no momento eu acordava tão feliz pra ir pra festa. Eu falava, gente, eu vou acordar pra dançar muito, não, mas eu vou me alongar pra dançar bastante. Gente, eu era a única que as pessoas, tava tudo louco por causa da roupa da festa! Eu amava. Ai, o carrinho de bebida, não sei o quê. E todo mundo louco, empolgado, aquela empolgação toda me irritava um pouco. Eu ficava assim, maquiando, pensando... Você não gosta de pessoas felizes? Meu Deus, mas as pessoas muito felizes também me irritam. Quando é muito, tudo que é muito, assim, me abate, entendeu? Todo mundo louco lá procurando a roupa. As pessoas estão no Big Brother, as pessoas têm que estar feliz. Caraca, eu tô no Big Brother. Todo mundo louco, feliz, porque eu tava tomando uma cervejinha, vestindo uma roupa, blá 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 blá. E eu pensando, meu Deus, o que há de errado comigo? Porque eu tenho alguma coisa de errado. Você acha que você mudou muito? Porque todo mundo tá muito feliz, eu não tô. Por que que tá todo mundo feliz, eu não tô desse jeito? Então eu ficava me culpando, entendeu? Você acha que você, assim, deu uma surtada? Eu dei, amiga, eu dei uma surtadinha. Por exemplo, não sou uma pessoa, difícil eu chorar. Lá eu abri a boca de caçapa desse, tá? Mas a boca é de sacola? Eu chorei uns três dias seguidos, não sei porque eu chorava daquele jeito. Que vergonha, entendeu? Tipo assim, eu dei uma surtada ali, na hora que eu vi que o trem fechou, o cerco fechou pro meu lado, eu falei assim, meu Deus, eu não aguento mais. Porque quando eu fiquei no confinamento, fiquei nove dias trancada no quarto, eu fiquei nove dias sem dormir. Nossa. Aí também não dormia direito. Não tinha remédio pra dormir, não tinha nada, entendeu? E eu falo mais que eu, né, eu abro muito. Fica trancada, nove dias num quarto. Sem falar com ninguém. Sem ninguém falar comigo, sem eu falar com ninguém. Quando eu vi, eu tava falando comigo mesma, sem meus remedinho pra dormir. Né, eu fiquei... É, as alas na filta. Pode voltar lá na cena, abrindo a porta, assim. Na hora que eu olhei pras pessoas, o olho desse tamanho, quem me conhece falou assim, ela tá louca? Muito bom, amiga.